O Nosso Mundo A natureza, a pena capital América, tu és América A injeção letal Terra redonda, santa E azul, céu, de verde chão E água pura, luz imensa Que só se alcança noutra razão A vida é ar de graça É sol pôr e sol nascer É esperança que não se cansa Porque a esperança há de vencer Um mundo novo à beira do abismo Rendido ao ódio, à glória do cifrão América, tu és América Da nossa perdição Um falso Cristo de fraco e de cartola Numa estromeira benzendo a situação América, tu és América O teu próprio caixão Terra redonda, santa E azul, céu, de verde chão E água pura, luz imensa Que só se alcança noutra razão A vida é ar de graça É sol pôr e sol nascer É esperança que não se cansa Porque é esperança Porque é esperança Que só se alcança Que só se alcança